Galera, seguinte, eu sou o Ocasi e hoje eu estou aqui dando continuidade na nossa série Fúria da Noite Evolução! Bom galera, no episódio anterior eu fiz esse filhotinho aqui, peraí, deixa eu chamar ele aqui porque ele tá na escada ali mano, sobe aqui dragãozinho, olha só que beijinho bonitinho, ele tá com fome, quando tem esse negocinho aqui ó, em cima dele, é porque ele tá com fome, então é só eu jogar umas pedras, porque esse dragão se alimenta de pedra. Olha só, ele tá martigando ali né, e agora o negocinho sumiu, e eu disse pra vocês que o nosso objetivo nessa série é capturar diversos Fúrias da Noite, pra gente poder ver todas as transformações que o Fúria da Noite consegue atingir, esse é um modpack de dragão totalmente modificado, os dragões tem cores diferentes, então vamos ver qual será o nosso primeiro Fúria da Noite. Só que pra gente sair nessa aventura em busca de um Fúria da Noite, sair voando por aí né, a gente vai precisar crescer esse dragão aqui né galera, e eu disse pra vocês que ele não é muito rápido não, mas é um dragão muito resistente. Bom, pra gente crescer esse dragão, eu preciso dar pra ele essas carnes aqui ó, que são as carnes de crescimento, ah, e vocês perceberam aí que eu tenho essa armadura de pedra aqui né, que a propósito eu comecei com essa outra aqui ó, que é uma armadura de folhas, essa aqui é muito legal mano, porque essa daqui, quando eu pulo de um local alto, eu consigo ficar flutuando, ela tem uns efeitos aqui ó, mó da hora mano. E com esse modpack eu consigo fazer muitas armaduras, eu consigo fazer armadura até mesmo com bloco de terra e de areia mano, isso é muito legal, dá pra fazer armadura até de TNT, olha que legal. Então a cada Fúria da Noite que eu for capturando, eu vou ver um bloco aí que dá pra combinar com ele pra eu poder fazer uma armadura. Agora eu vou descer aqui porque se eu alimentar esse dragão ali, ele vai ficar muito grande, ele vai ficar no tamanho daquela casa ali, e aí vai atrapalhar. E aqui olha só, tem um espaço bem grande, então o dragãozinho fica sentadinho bem aqui, isso, senta aí, pronto. E agora vamos alimentar ele galera, eu vou deixar ele no nível máximo pra eu poder sair voando com ele nessa aventura em busca do nosso primeiro Fúria da Noite. E dá pra ver que ele tá crescendo muito rápido mano, olha isso, ele já tá no nível 9. Eu lembro que no nível 24 pro nível 25, o dragão passa por uma transformação, então vamos ver junto aqui essa transformação acontecendo. Ele já tá no nível 20, 21, 22, 23, mais 2, só mais 2 e ele vai passar por uma transformação. Olha bem pro rosto desse dragão, vamos ver, 24, é agora galera, ele tá com o rostinho ali de bebê, os dentes dele é um pouco redondinho ali ó, não tem aquelas pontas medrontadoras, mas agora vai ficar tudo diferente, olha só, agora os dentes dele tá bem afiado mano. E dá pra ver aqui, parece que ele ficou um pouco cansado né galera, dá pra ver ali que parece que ele ficou um pouco cansado né, eu prefiro do jeito que tava antes. Mas eu acho que é porque ele tá sentado né, deixa eu ver, é isso mesmo galera, é porque ele tava sentado né, tipo ele sentou ali pra relaxar, então ele descansa os olhos também, olha só. Vou continuar alimentando esse dragão aqui, até ele atingir o nível máximo. E aí eu volto pra mostrar pra vocês a diferença, porque demora um pouquinho né mano, olha isso, tá no nível 29, 30 ainda mano, vai ter nível 100, então eu já volto. Galera, o dragão ficou gigantesco mano, o dragão ficou muito, mas muito grande, e agora ele já tá pronto pra poder sair nessa aventura. Mas antes de sair nessa aventura, eu tenho algo muito interessante pra dizer pra vocês tá, porque galera, muita gente tá pensando aí que eu perdi o canal, que eu fui hackeado e não sei o que. Mas não galera, eu não fui não mano, é só uma publicidade tá, tem uma live aí no canal, é só uma publicidade, não precisa se preocupar com isso aí não, beleza? Bom, eu vou mostrar logo aqui pra vocês o dragão, e o dragão ficou muito, mas muito gigante, mas eu vou precisar de um pouco de alimento pra poder sair nessa aventura, porque eu só tenho três pães aqui cara, vou ter que pegar um pouco de alimento. Mas primeiro, olha só esse dragão mano, o dragão ficou gigantesco, temos aqui o nosso dragão Gronkle, o famoso dragão Batatão do Como Treinar o Seu Dragão. Mano, o dragão ficou muito grande. Ah, peraí, ele tá sentado mano, ele fica maior ainda, olha só, aí agora ele tá em pé, olha isso. O dragão ficou gigantesco, ai mano, começou a chover cara, ai não, vai aparecer zumbi cara, e aí os zumbis irão eliminar todos os villages aqui cara. Será que dá pra dormir aqui? Qual é a village? Deixa eu deitar em uma dessas camas aí, só pra pensar a tempestade passar. Licencinha, licencinha, parece que tá tendo uma reunião aqui dentro galera, olha só, tem um monte de village aqui dentro mano. Reunião dos villages, conselho aqui pra ver quem vai ser o líder da vila. Peraí, deixa eu deixar esse dragão sentado aqui, porque senão ele vai ficar me perseguindo. Eu vou pegar galera, um pouco de carne aqui fora, ai mano, tem uns dragãozão voando por ali cara, e tem um castelão bem ali galera. Quando eu voar com o meu dragão, eu vou passar... Oi mano, esqueci que tem um red dead ali. Quando eu estiver voando com o meu dragão, eu vou passar perto daquele castelo ali pra vocês darem uma olhada. Só que eu não posso me aproximar muito, porque se eu me aproximar, os guerreiros do castelo irão atacar o meu dragão. Bom, peguei uma carne aqui, agora é só colocar essa fornalha aqui ó, colocar uma madeira aqui e essa carne aqui em cima, esperar ela assar. Ah, mas ó Casi, você vai utilizar apenas uma carne pra poder sair nessa aventura. Não galera, eu não vou estar utilizando apenas essa carne aqui mano. Esse aqui é o segundo episódio, então quem assistiu o primeiro episódio né, que a propósito vai estar bem aí em algum lugar aí na tela aí, vai aparecer aí pra vocês clicar, pra assistir o primeiro episódio, pra acompanhar a série do início né, porque senão não tem graça. Então no primeiro episódio, eu mostrei pra vocês essa mesa aqui ó, que é a mesa de transmutação. E nessa mesa, tudo que eu coloco aqui multiplica mano, olha só, de acordo com a quantidade de pontos que eu tenho aqui ó, tudo multiplica. Então eu vou pegar aqui ó, muitas carnes, porque eu tenho muitos pontos ali. E eu vou precisar de uma bolsa né galera? Ai mano, eu vou precisar de uma bolsa, porque senão eu não vou ter espaço. Já pensou se eu encontro mais ovo de dragões por aí? Aí não vai dar pra poder pegar, porque eu não tenho espaço. O Red Dead tá atacando a vila! Mano, ai cara, eu não vou conseguir eliminar o Red Dead com o Dragão Batatão mano. Ai cara, ignora tudo galera, ignora tudo. Eu vou ter que tentar eliminar aquele dragão ali. Ai mano, será que o Dragão Batatão vai dar conta? Meu Deus, ele tá tentando atacar as torres! Ai cara, por que velho? Por que esse dragão tá fazendo isso? Por que ele não faz igual esse daqui ó? Esse daqui tá em cima da torre, mas ele não tá atacando. Ai cara, eu vou tentar atacar ele, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir eliminar ele. Mas eu vou atacar ele só pra poder tirar ele de cima daquela árvore. Aí ele vai parar de atacar a vila e vai ficar tentando me acertar. E aí talvez ele esqueça a vila né? Ai mano, e... Toma aqui ó, acertei ele! Calma, 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 será que ele parou de atacar a vila? Ai cara, ele ainda continua jogando os poderes dele pro lado da vila. Calma, calma, para aqui. Toma, acertei um encheio nele. Cara, se continuar desse jeito é que eu vou acabar eliminando ele hein. Aí pronto, ele parou de atacar a vila galera. Agora ele tá jogando a coxina de fumaça dele ali ó, pro outro lado. Ainda bem que eu não tava mais naquele lado ali né. E toma, acertei de novo. Mano, ele tá tentando jogar a coxina de fumaça em mim. Aí o problema... Ai cara, ele continua jogando as baladas dele pra aquele lado. Eu vou tentar derrubar ele de cima da árvore. Toma! Meu Deus! Eu eliminei o Red Dead com o Dragão Batatão. Galera, vocês viram isso? Eu eliminei o Red Dead com o Dragão Batatão, mano! Eu acho que é porque aquele Red Dead ele era apenas um filhote. O Dragão Grunkle é muito forte, cara. Mas não parece que ele é forte, galera. Porque ele é muito lerdo. Olha só, ele voa muito devagarinho porque a asa dele é pequena e o corpo dele é muito grande. Mano, que da hora! Ok, né? Então, beleza. Eu esqueci até o que eu ia fazer, mano. Eu acabei de eliminar um Dragão Red Dead. Bom, esse dragão aqui eu não vou atacar ele não porque ele tá bem de boa aqui, ó. E ele não tá atacando a vila e nem tá me atacando. Então, deixa ele de boa aí. Se eu encontrar um bioma de savana... Olha só, já tem um ninho de um dragão ali muito da hora. Eu vou deixar salvo aqui, ó. É do lado da vila porque aí depois eu passo aqui pra poder pegar o ovo daquele dragão ali. Aquele dragão é muito da hora. Bom, eu preciso ir direto pra um bioma de savana porque é no bioma de savana que eu consigo encontrar os ninhos de dragões fúrias da noite. Então, partiu. Eu não faço a mínima ideia quanto tempo vai demorar, né? Porque olha só esse dragão aqui. Esse dragão é muito lerdo, galera. É muito lerdo. Mas vamos voar aqui, né? Vamos voar. Galera, tem um tempão que eu estou voando. Esse dragão é muito lerdo. Eu ainda não cheguei num bioma de savana. Mas olha o que eu encontrei, mano. Um ninho de nada imortal. E o nada imortal é um dragão muito da hora. E não iremos deixar passar, né, galera? O problema é que eles estão tomando conta. Tem um ali e tem outro bem ali. Tem um castelão aqui do lado. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Mas eu vou descer aqui. Isso é de nada, mano. Vou descer aqui. Vou pegar esse outro dragão aqui, hein? Porque tem muita chance desse dragão aqui também vir com outra coloração. Em vez de vir azul daquele jeito ali, ó. Ai, ai, ai. Tá voando. Pega rápido, rápido. Ai, que medo. Isso. Peguei. Cadê? Cadê? Aqui. Peguei. O poder dele é muito forte, galera. Ele é muito mais forte do que o dragão batatão. Preciso tomar muito cuidado. Mas ok, né? Eles não me atacou. E eu não destruí o Nino. Então, provavelmente, eles irão colocar mais ovos ali. Se eu tiver sorte, já que esse modpack está todo modificado, esse dragão aqui também pode vir com uma coloração diferente, tá? Ah, e a propósito. Depois que terminar essa série aqui, eu vou estar disponibilizando o modpack lá na loja do canal, tá? O link vai estar fixado aí nos comentários também, pra quem quiser um modpack. Bom, vamos continuar voando pra ver se a gente encontra o Belma de Savana. Ai, Fúria da Noite. Oh, tem um Fúria da Noite ali com coloração diferente. Olha só, galera. Eu disse pra vocês que esse modpack é todo diferente, mano. Olha só. Ele tá se alimentando. Mano, será que ele vai me atacar? Olha esse Fúria da Noite. Cara, tem um Fúria da Noite com coloração toda diferente ali, cara. Mano, eu quero esse. Ai, ai, ai. O olho dele é vermelho. Cara, que da hora. Eu disse pra vocês. Eu disse pra vocês que os dragões aqui são muito diferentes. Cadê ele, mano? Ele é muito rápido. Infelizmente, o dragão Paratão é muito lerdo, galera. Não dá pra acompanhar um Fúria da Noite, cara. Olha só. Ele já tá lá em cima, mano. Ai, cara. Eu vou perder ele de vista, cara. Ele é muito rápido. Ah, sumiu. Olha só. Mano. Ah, vamos continuar, galera. Vamos continuar em busca do Bioma de Savana porque eu quero o meu primeiro Fúria da Noite. Será que ele vai vir como? Já pensou se eu consigo um Fúria da Noite vermelho? Ou então branco com vermelho? Não sei, cara. Ou então todo azul? Ou verde? Então fique comigo aí até o final porque eu irei conseguir o meu primeiro Fúria da Noite. E não se preocupe, tá? Eu não vou ter muita dificuldade pra conseguir o Fúria da Noite. Por quê? A dificuldade mesmo é chegar no Bioma de Savana, né? Porque vocês tão vendo aqui que o dragão não tá ajudando muito, né? Porque dentro do Bioma de Savana, com esse modpack ele é todo modificado, vai ter muitos ninhos de dragões. Então vai ter muitos ninhos de Fúria da Noite. Inclusive eu acabei de ver um Fúria da Noite no Bioma de Pântano, cara. Isso não é normal, sabe? Então vamos chegar no Bioma de Savana pra gente pegar o nosso Fúria da Noite. É só chegar lá e procurar um pouquinho que a gente encontra. Galera, eu acabei de fazer a travessia nesse deserto gigantesco. E olha só, tem um Bioma de Savana bem ali. Eu só não sei se é um Bioma de Savana gigantesco, né? Eu espero que seja um Bioma pelo menos grandinho. Porque aí a gente pode estar encontrando mais de um ninho de Fúria da Noite. E pegando os dois, né, mano? Ou três, não sei. Então vamos explorar por aqui. Tem um castelo bem ali, galera. Olha só. Olha, tem outro dragão batatão bem ali, ó. Bora lá. Oi, dragão batatão. Você é da mesma espécie que eu. Calma, calma. Deixa eu passar a estante do castelo. Ih, galera. Acho que eu encontrei um ninho. Oi, dragão batatão. Beleza. Espera aí, galera. Eu acho que eu encontrei sim. Olha só. Tem uma passagem bem ali, ó. Eu acho que é um Fúria da Noite. Isso mesmo. Parece muito com um ninho de um Fúria da Luz. Mas o Fúria da Luz não coloca os ninhos deles aqui no Bioma de Savana. Mano, que da hora, cara. Ainda bem que eu vi aquele dragão batatão ali, ó. Senão eu não teria visto esse ninho aqui. Olha só o ovo tá bem ali, galera. Temos aqui o nosso primeiro Fúria da Noite. Mano, tá tudo destruído, cara. Parece que a tia aqui foi resetada agora. Vamos entrar aqui. Calma aí. Primeiro eu preciso colocar umas pedras nesse local aqui, ó. Porque senão o ovo pode cair dentro da lava. Porque quando a gente vai pegar, ele dá um salto. Quer ver? Olha só. A gente vai pegar ele aqui, ó. Pronto. Peguei. Perfeito. Ah, peraí. Tem um diamante bem aqui, cara. É só usar a picareta de ferro aqui. E pega... Ai, cara. Desceu água aqui também. Mas eu peguei o diamante? Peguei. O diamante tá bem aqui. Agora é só multiplicar ele. E aí eu vou ter inúmeros diamantes. O dragão múmia bem ali. O dragão múmia é perigoso. Ai, dragão, volta aqui, mano. Peraí. Aquele é o meu? Ou é o que eu tinha visto? Não, é o meu. O que eu tinha visto tá batalhando ali na frente. Olha só. Ele tá batalhando contra outro dragão. Vamos montar no meu dragão e voltar pra minha vila. Porque eu quero fazer esse fúria da noite nascer, mano. Mas eu não vou ajudar ele não, sabe? Vou passar direto. Quero fazer meu fúria da noite nascer. Ah, ele tá batalhando contra aquela outra espécie de dragão ali, ó. Que tá evoluída. Por isso que ela tá roxa daquele jeito. Mano do céu. Essa batalha aí... Não, eu acho que vai dar ruim pro dragão batatão. Então, partiu. E chegamos na nossa vila. E vamos fazer o nosso fúria da noite nascer. Vamos, 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 dragãozinho lerdo. Mano, esse dragão é muito lerdo. Agora eu só preciso ir até as incubadoras. Que fica bem aqui, ó. Beleza? O dragão fúria da noite, ele nasce na incubadora de fogo. Então vamos colocar aqui, ó. E ainda bem que a incubadora tá cheia de lava. Agora é só esperar. Pra gente poder ver como que vai vir esse fúria da noite. Tomara que ele venha bem bonitão. O ovo do nada imortal. Eu vou tá colocando bem aqui. Nessa estante. Essa estante aqui é pra colocar diversos ovos de dragões. Dragões diversos, né? Diversas espécies aleatórias. Mas essa outra estante aqui é pra colocar apenas os fúrias da noite que eu for capturando. Porém, alguns eu vou tá fazendo eu nascer, né, galera? Porque eu não sou bobo, né? Eu quero ver os fúrias da noite colorido. Quando eu tiver muitos ovos de dragões, aí eu começo a colocar eles ali. Então vamos pegar aqui o nosso fúria da noite. Que já tá pronto pra poder nascer. Ai, mano. Eu vou tá fazendo ele nascer bem aqui embaixo. Será que ele vai vir como, galera? Tem a chance dele vir de qualquer cor, tá? Ele pode vir com qualquer cor aleatória. Então vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Será que eu vou ter o azar dele vir normal? Ai, mano. Não sei, né? Vamos ver. E ele veio um macho. Eu vou tá deixando o nome dele. Fúria da noite mesmo. Mas deixa nos comentários aí alguns nomes pra dragões macho e pra dragões fêmeas. Aí eu vou tá anotando aqui. Pra ver se eu coloco nos próximos dragões. Vamos lá e... Uou! Olha só isso! Mano! Olha só essa coloração! Mano, o olho dele é azul! Temos aqui o nosso primeiro fúria da noite. Um coloração diferente. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa coloração aqui. Mas ele tá muito pequenininho, né? Mas não se preocupe, porque no próximo episódio eu vou tá deixando esse dragão aqui adulto pra gente poder ver como que ele vai ficar. Deixa aquele like e se inscreva no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho das notificações pra você não perder a continuação dessa aventura. Então é isso! E... Falou! E ativa o sininho das notificações pra você não perder a continuação dessa aventura.